Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com patatá Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patatá Se você quer brincar, é com patatá, se você quer sorrir e brincar, patatipatatá, se você quer sorrir e brincar, patatipatatá, trazendo alegria pra cada coração, com muita energia e muita emoção, sempre na escola com os amigos a brincar, quero ver você assim cantar. Se você quer sorrir e brincar, patatipatatá, se você quer sorrir e brincar, patatipatatá. E aí patatá, chama a criançada pra conhecer nosso avião. E aí criançada, vamos nessa, todo mundo no nosso avião que nós vamos decolar. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão, quem quer brincar, levanta a mão, com patatipatatá, vou viajar, a alegria de viver está no ar. O arco-íris, vamos alcançar, tudo que eu sonhar, vou realizar, descobrir que as nuvens são feitas de algodão, quanta emoção. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão, quem quer brincar, levanta a mão, com patatipatatá, vou viajar, a alegria de viver está no ar. Que lindo que é o nosso avião, hein, gente? É o melhor do mundo! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão, quem quer brincar, levanta a mão, com patatipatatá, vou viajar, a alegria de viver está no ar. O arco-íris, vamos alcançar, tudo que eu sonhar, vou realizar, descobrir que as nuvens são feitas de algodão, quanta emoção. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão, quem quer brincar, levanta a mão, com patatipatatá, vou viajar, a alegria de viver está no ar. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão, quem quer brincar, levanta a mão, com patatipatatá, vou viajar, a alegria de viver está no ar. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão, quem quer brincar, levanta a mão, com patatipatatá, vou viajar, a alegria de viver está no ar. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão, quem quer brincar, levanta a mão, com patatipatatá, vou viajar. Patatá, olha esse macaco, que engraçado rapaz, ele é muito legal, patatipatá. Pula de galho em galho, que gosta de banana pra caramba, gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças. Com suas macaquices, sei que você vai se divertir. Nossa cabeça, bate o pé no chão, mexe os braçinhos, rebola de montão, essa é a dança do macaco brincalhão. Nossa cabeça, bate o pé no chão, mexe os braçinhos, rebola de montão, patatá, essa é a dança do macaco brincalhão. Que bonitinho, patatá. Pula de galho em galho, que gosta de banana pra caramba, gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças. Com suas macaquices, sei que você vai se divertir, ele não vai parar, enquanto você não rir. Ele não vai parar, enquanto você não rir. Coça a cabeça, bate o pé no chão, mexe os braçinhos, rebola de montão, essa é a dança do macaco brincalhão. Coça a cabeça, bate o pé no chão, mexe os braçinhos, rebola de montão, essa é a dança do macaco brincalhão. Quero ver você falar do tigre, patatá. Um trigo, dois trigo, três trigo. Trabalingas é uma brincadeira, divertida e fácil de brincar. É só enrolar a língua, fazendo ela dançar. Trabalingas é uma brincadeira, divertida e fácil de brincar. É só enrolar a língua, fazendo ela dançar. Um prato de trigo para um tigre, dois pratos de trigo para dois tigres, três pratos de trigo para três tigres. Trava línguas é uma brincadeira, divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua, fazendo ela dançar O ninho de mafagafos com sete mafagafinhos Quente mafagifar, o ninho de mafagafos Bones mafagifador será O ninho de mafagafos com sete mafagafinhos Quente mafagifar, o ninho de mafagafos Bones mafagifador será O tempo perguntou pro tempo, quando o tempo o tempo tem O tempo respondeu pro tempo, tem o tempo que o tempo tem O tempo respondeu pro tempo, tem o tempo que o tempo tem O pelo no peito do pé de Pedro é preto O pelo no peito do pé de Pedro é preto O pelo no peito do pé de Pedro é preto O pelo no peito do pé de Pedro é preto Trava línguas é uma brincadeira, divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua, fazendo ela dançar Olha o sapo dentro no sapo, o sapo no sapo dentro O sapo batendo papo e o papo soltando o vento atando o vento Porque pia, parda, ao pado, porque pio, piarei Porque sou o pardo, ao pardo, porque pio, para o rei Porque sou o pardo, ao pardo, porque pio, para o rei Tem pena a pata do pato, tu patatim A pata do pato, tu patatim tem pena Tem pena a pata do pato, tu patatá A pata do pato, tu patatá tem pena Trabalinguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enronar a língua Fazendo ela dançar Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café Do almoço ou do jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café Do almoço ou do jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar De manhãzinha tomo meu café com pão Cheleia de morango e mamão Leite e chocolate Leite e chocolate De tudo eu vou comer Faço tudo pra poder crescer Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café Do almoço ou do jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Na hora do almoço Segunda refeição Carne com batata Arroz com feijão Verduras e legumes Não vão ficar de fora Que bom a sobremesa Vem agora Que delícia Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café Pro almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Na hora do jantar Como frutas do pomar Uma sopa bem gostosa Refeição vou completar E o mais importante Eu sempre vou lembrar Depois de tudo Os meus dentinhos escovar É isso aí Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Vou lavar Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Vamos lá, gente! Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Quero ouvir vocês! Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar É isso aí! Legal! Let's go! Ah! E aí